Ponte tenta agora ficar um pouco mais com a bola, jogando com 10, naturalmente seria uma postura mais defensiva e agora tenta ocupar mais os espaços lá na frente, mas o Yuri... ... para a Série B, nesse ano de 2021. Hum, bobagem do zagueiro, você... Você vê ali pelo meio, o Ronei, o substituto do Anderson Leite. A bola volta para a Chape. Aparece o Matheus Anjos. O Matheus Anjos desarmou o patrimônio para botar um pouquinho de molho aí nesse final do jogo, a Chape na raça foi buscar um empate. Aqui está na briga pela liderança com o Cuiabá, esse tropeço aqui pode fazer. O Valdívia, dois jogadores na marcação do Valdívia, fica difícil para ele, já perdeu, vai se mandar agora o Perotti, trabalha no meio. Ainda João Miguel procura o Série Jogar, arriscou, perdeu para o Perotti. O Lasbrard para o Riascos. Tranquilo, o Matheus Anjos consegue o drible, foi puxado pela Camila. Fez o cruzamento, tirou o Ellington. Neto ajeita. Ih, rapaz, roubou bola o Perotti. Domina, encara a marcação com o Céu.